O técnico Roger Machado tem motivos de sobra para comemorar após o treino dessa quinta-feira pela manhã no CT do Parque Gigante. Além de confirmar a equipe e a volta de jogadores importantes, recebeu algumas informações interessantes a respeito dos jogadores que estão no departamento médico e estão sendo preparados para o clássico Grenal do dia 19. Enquanto isso, o Corinthians enfrenta dificuldades na escalação para a partida das 19h deste sábado lá em Itaquera e quatro são os desfalques certos do técnico Ramon Dias. Porém, a sua principal arma vai ser a torcida porque os ingressos estão esgotados lá no Itaquerão. Mas uma reunião define uma saída para 2025 e a gente já começa a ter um desmanche em algumas posições do nosso elenco. Vamos falar sobre tudo isso? Então tu sabe. Fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, fala Colorado, como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo beleza? Bora falar do Internacional e atualizar as informações do nosso clube e entender um pouquinho do que está acontecendo nos bastidores do nosso Colorado. Que treinou na parte da manhã dessa quinta-feira, dia 3 de outubro e agora se prepara para a viagem, né? Sexta-feira vai viajar para São Paulo, previsão inclusive de chegada no finalzinho ali da tarde, início da noite, 19h30 e eu vou estar lá. Então por isso que eu sempre te peço, cara, te inscreve no canal porque daí tu vai ficar sabendo de tudo que acontece dos bastidores do nosso Colorado. Vem junto com o Vozes do Gigante também, a gente vai estar no ar no sábado, né? Falando inclusive sobre todo o ambiente de São Paulo, estando com o Torcedor Colorado. Vem junto porque vai ser muito bacana esse final de semana em que o Internacional busca mais três pontos e talvez até mesmo entrar no G6 do Campeonato Brasileiro. Beleza? Fica comigo até o final do vídeo e não te esquece que KTO.com é a minha parceira aqui e ela te dá 20% de bônus. No teu primeiro depósito, vai no link que está no comentário fixado ou ainda na descrição e te cadastra lá para dar uma brincada em KTO.com, a melhor banca de apostas do Brasil. Lembrando sempre, né? Vai com responsabilidade nas brincadeiras, nas suas apostas e lembrando também que é um site para maiores de 18 anos. Beleza? Beleza, eu já tinha falado no conteúdo pela manhã, eu gravei antes do treino começar e eu já tinha dito que o Roger ia ter o Vitão e ia ter o Bruno Tabata de volta agora para a partida de sábado, né? Na verdade, eles não treinaram ontem, fizeram um trabalho de carga e hoje treinariam normalmente. E aí, meu, a gente tem muitos motivos para comemorar tal qual o técnico Roger Machado. Definiu praticamente o time com o Sérgio Rocher, o Bruno Gomes, o Vitão, o Cleiton Sampaio e o Bernabéi. O Rômulo no lugar do Fernando, que está suspenso pelo terceiro cartão amarelo e também cuida de uma questão no tornozelo. Aí o Thiago Maia com a linha de três. Alain Patrick, o Wesley e o Gabriel Carvalho com o Ener Valencia lá na frente. E aí, com isso, a gente tem, claro, tem jogadores do departamento médico, a gente vai falar sobre isso, mas a gente tem basicamente só um desfalque, né? Dos anormais ou daqueles que a gente não tinha já sabendo, né? Ou que a gente não estava sabendo que iriam, que não iriam a campo agora, né? Por exemplo, o Borré e o Rogel e o Gabriel Mercado. O Luca já está treinando normalmente com os outros companheiros. Fabrício também liberado. Inclusive, a gente vai falar sobre o Fabrício daqui a pouco também no conteúdo, tá? Boas notícias também para o Roger, elas não param só na questão do jogo contra o Corinthians, tá? Evolução muito interessante no Rafael Borré, muito interessante também do Rogel e devem estar à disposição do treinador para o Clássico Grenal do dia 19. Mais o Borré do que o Rogel. Mas ainda assim, há uma expectativa muito grande de que o zagueiro também se recupere, a exemplo do atacante colombiano, né? Que vai, ele não faz só no CT o seu tratamento, tá? Tem, o Borré tem na casa dele, até uma informação do Lucas Dias, né? Isso que o Borré tem na casa dele, não só os aparelhos ali para fazer, os equipamentos para fazer a fisioterapia e tal, os cuidados musculares, mas ele também tem até um chefe de cozinha para ajudar até que na alimentação, né? Ó, se tu comer mais disso aqui, vai melhorar a tua recuperação muscular, tu não vai perder massa magra e tudo. Tem toda uma dieta balanceada também para fora do CT Parque Gigante, fora do clube. E aí a gente entende também por que o Borré, né? Talvez tenha se alçado à titularidade, vem conquistando seu espaço dentro do Inter, tirou o Ender Valencia basicamente do time, né? Não é só a questão, ah, mas o Valencia estava numa fase, Ernst. Não é só isso, né? Também tem o companheiro que vem se esmerando bastante aí para buscar o seu lugar entre os 11 iniciais do Roger, tá? Como eu disse, o time definido, mas o Corinthians tem quatro desfalques certos, porque no jogo contra o São Paulo deu dois vermelhos e um amarelo, que aí suspendeu, por exemplo, o Romero. O atacante não vai estar pelo terceiro cartão amarelo no clássico contra o São Paulo, vencido pelo São Paulo, inclusive. E o Fagner e o André Ramalho foram expulsos, lateral direito e o zagueiro. E aí, isso no jogo contra o São Paulo. Ontem, no jogo contra o Flamengo, também vitória do Flamengo, Copa do Brasil, o Rian, o volante, tem uma suspeita de fratura e pode também desfalcar o time do Corinthians para esse jogo. Corinthians, que divulgou nas redes sociais que não há mais ingressos para a Neoquímica Arena, agora no jogo contra o Internacional, 19 horas, né? deste sábado lá em São Paulo, tá? E aí, meu, vai ser uma fumaceira. Vai ser uma fumaceira. Porque não é só a questão também dos 300 reais que a torcida do Inter vai ter que gastar para estar junto com o time, apoiando o time e tudo mais, mas porque jogar na arena na Neoquímica é bem complicado, né? O Inter ganhou poucas vezes lá e o Corinthians tem um retrospecto espetacular nessa temporada em casa. Enquanto isso, eu também quero falar com você sobre uma questão de bastidor, tá? Eu tinha falado há um tempo que haveria uma reunião para definir a situação do goleiro Fabrício. Lembra? Um conteúdo que eu gravei aqui há alguns dias. O negócio é o seguinte, o Fabrício tem contrato até o final do ano agora com o Internacional, né? Ele veio do Vila Nova, ele veio do Nova Iguaçu, perdão, e ficaria então essa temporada a partir lá das lesões, né? Do Ivan e precisava de um goleiro reserva para o Antony, né? A partir de quando o Rocher não pudesse estar à disposição aí do então treinador Eduardo Cudena. Hoje é o Roger. Só que daí é o seguinte, o Roger esses dias, junto com a venda do Igor Gomes para a Arábia Saudita, lá para os Emirados Árabes, na verdade, ele subiu quatro jogadores, entre eles o goleiro Henrique Menck, que é um jogador ainda que está, é base, joga no Sub-20, foi convocado para a seleção Sub-20, inclusive, tá? Agora pelo Ramon Dias. E aí a tendência é que o Fabrício deixe o Inter agora em dezembro. Mesmo sendo um bom goleiro, mesmo tendo boas atuações, mesmo conquistando um espaço considerável, o Inter tem o Rocher, o Antony, que hoje tomou o posto de segundo goleiro, o Ivan, que está voltando agora da lesão, e o Henrique Menck, que subiu. Então, não teria sentido um jogador mais velho como o Fabrício, né? Tudo bem, experiente e tal, mas esse jogador não poderia passar na frente, nem do Antony, nem do Henrique Menck, são jogadores que são firmados aqui. E o Ivan veio contratado até muito mais, né? Em questões aí envolvendo parcerias que o Inter tinha, ou alguns dividendos que o Inter ainda tinha com a parte ali do Corinthians. Então, não faz muito sentido ter cinco goleiros. Então, o Inter vai pegar e vai liberar o Fabrício para ele, então, buscar um futuro aí, ou ter, de repente, aí continuar a carreira em outro lugar que não no Beira-Rio. Vale destacar, o que se sabe dos bastidores é que a preparação de goleiros indicou que ele renovasse, que ele ficasse, o Fabrício. Mas, como eu disse, não tem porquê ter cinco goleiros, mesmo que o salário dele seja baixo, e não foi, não é a ideia da direção do Inter agora para 2025. Beleza? Se chegou até aqui, não te esquece também, cara, que a Mais Ágil pode te ajudar na questão da tua saúde financeira. Eles são especialistas em retirada de fundo de garantia. Tem o telefone que está aqui na tela, ou então o link que está na descrição, e tu troca uma ideia com eles no WhatsApp para, meu, daqui a pouco, Natal, Ano Novo, alguma viagem no verão, está precisando de um dinheirinho extra e não sabe como fazer isso, pega lá do teu fundo de garantia, pode fazer até 10 saques do fundo de garantia, claro, não vai tirar todo o fundo de garantia, pega lá, se for para uma viagem, pega alguma coisinha só para tu te organizar e aproveitar esse verãozinho aí que está se avizinhando. Beleza? Tamo junto, gente. O que tu acha? Ficaria com o Fabrício? Bota nos comentários aqui. Gostou do Rômulo como o volante na vaga do Fernando? Também bota nos comentários. Qual o teu palpite, KTO, para esse jogo? Lá na Neoquímica Arena. Empate te serve? O que tu acha? Bota nos comentários. E vamos trocando uma ideia ao longo de todo dia. Valeu? Tamo junto. Forte abraço. Tchau. 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 Obrigado.